O corpo de Itadeu Josué Cavalli Guedes, de 25 anos, foi encontrado pelo proprietário do bar na manhã desta segunda-feira, quando ele chegou para abrir o estabelecimento. O fato foi em Pranchita, na região de fronteira, e a polícia militar foi chamada e acionou a criminalística para os procedimentos. Segundo o APM, o homem possuía passagens pelo sistema prisional e era usuário de drogas. Ele teria morrido após ficar pendurado pelo pescoço e a perna direita em uma pequena janela basculante. Ainda segundo o APM, não havia sinais de violência e o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão para apurar a causa oficial da morte.